E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um Aprendi Lendo e fazia muito tempo que eu não fazia esse quadro por aqui no canal, que é o quadro onde a gente fala tudo o que a gente aprendeu lendo determinado livro, determinada série ou saga. E claro que como ultimamente tudo aqui no meu canal tá sendo Os Bridgertons, hoje a gente vai falar o que a gente aprendeu lendo com a série Os Bridgertons de Julia Kim. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei nesse vídeo porque me ajuda muito. Ativa o sininho de notificação também porque assim você recebe sempre as minhas postagens. Se você não ativar o sininho de notificação, pode ser que as minhas postagens não cheguem pra você. Aproveita pra compartilhar esse vídeo com um amigo também que ama os Bridgertons. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Bom, eu separei os meus aprendizados com essa série por livros. Então a gente vai falar de cada livro na ordem e os aprendizados que a gente teve com eles. Aproveita também pra deixar aqui nos comentários, durante o vídeo, os aprendizados que você teve com cada um desses livros. O Duque e eu aprendi principalmente que com amor tudo fica mais leve, tudo é mais fácil de lidar. Que é muito mais fácil você passar por momentos difíceis e desafios quando você tem pessoas que te amam ao seu lado. Simon aprendeu muito isso, que a força que tinha que motivar ele a fazer as coisas não era o ódio e sim o amor. Foi a Daphne que trouxe isso pra ele, inclusive. E é muito lindo de ver essa mudança na perspectiva dele. Aprendi também que é muito importante que você deixe o seu passado pra trás, pra conseguir então viver o seu presente e planejar o seu futuro. Foi muito difícil pro Simon deixar a ideia que ele tinha do pai dele pra trás. Foi muito difícil pra ele entender que aquilo que ele viveu com o pai dele não ia mudar. A vingança que ele planejava pro pai dele ia somente machucar ele próprio e o seu próprio futuro. Foi muito importante pra ele entender que ele precisava deixar o pai dele pra trás, deixar todas as mágoas e os traumas que ele teve pra trás, pra poder ter um futuro lindo junto com a Daphne. Aprendi que comunicação é tudo, e inclusive eu não aprendi isso só no do que eu não, minha filha. Eu aprendi isso em todos os livros. Comunicação é uma coisa muito importante e ela é a base pra resolver os problemas. A maioria das coisas que acontecem nos livros acontecem por falta de comunicação, por falta das pessoas chegarem umas pras outras e falarem, viu, é isso que acontece, eu não estou disposta a fazer isso agora, eu não quero fazer isso. Por exemplo, no Simon, ele não estava disposto a ter filhos, ele não queria ter filhos. Mas ele não falou pra ela que ele não queria ter filhos, ele disse que ele não podia ter filhos. Então isso foi uma grande falta de comunicação que só acabou desencadeando brigas e problemas nesse início do casamento dos dois. Se ele tivesse chego e falado, olha, eu não quero ter filhos, não é uma opção pra mim, eu tenho esse negócio com meu pai, mesmo depois de ter casado com ela, explicado isso pra ela, quem sabe ela conseguiria ir moldando essa ideia, assim, num futuro e ir fazendo ele entender que aquilo não era uma opção legal pra ele, que aquilo só ia prejudicar ele mesmo. Então eu acho que muitas das coisas dos livros dos Bridgertons faltam comunicação, gente. Se tivesse comunicação, as coisas se resolveriam de uma maneira muito mais fácil. Mas claro, também não haveria toda essa história maravilhosa que a gente já conhece, né. Aprendi também que família é tudo, seja aquela que você nasceu ou aquela que você escolheu pra ser sua. O importante é que você tenha pessoas que te amem ao seu lado, que acreditem em você, que te apoiem, pra te avisar quando você tá fazendo algo errado ou te ajudar quando você cair. É muito importante ter esse tipo de pessoa do seu lado que você confia e que você sabe que vai te amparar caso você precise. Eu aprendi que não importa quais sejam as suas decisões pra sua vida, a gente nunca tem controle de tudo. E a gente tem que entender que a mudança é a única certeza na nossa vida. O Simon tinha na cabeça que não queria ter filhos justamente por causa do seu pai. Ele não queria dar herdeiros pro pai pra que o título morresse com ele. E seria um tipo de uma vingança com o pai. Mas ele não contava que ele ia encontrar a Daphne num certo momento da vida dele. E tudo bem as nossas decisões mudarem, sabe? Ser flexível nos ajuda na vida e nos ajuda a mudar, a crescer e a evoluir. Então é muito importante a gente estar aberto pra mudanças. Eu acho que a gente nunca pode, de primeira, achar que uma mudança é pra pior. A gente sempre tem que entender que uma mudança é uma mudança e as coisas vão se adaptar. E que a nossa flexibilidade, o jeito que a gente reage à mudança é o que vai fazer dela pior ou melhor. O Visconde que me amava. Eu aprendi que é muito importante você ter o pé no chão. Mas é muito importante também você se permitir. A Kate sempre foi muito acomodada com a sua posição. E ela sempre acreditou que ela nunca ia arranjar um marido extremamente bom pra ela. Ela nunca acreditou nisso. Ela sempre foi muito conformada com a vida. Até então ela acreditava que nunca ia encontrar o amor. Que ela não era bonita o suficiente pra isso. Ou não era um padrão naquela época o suficiente pra encontrar um marido tão bom assim. Mas graças a Deus, a Kate se permitiu no livro. Ela tinha o pé no chão. Mas quando as oportunidades começaram a aparecer pra ela, quando ela viu que as coisas podiam mudar pra ela, ela deixou que acontecesse. Ela simplesmente foi levada e se deixou levar. E é importante a gente pensar nisso também. Aprendi de novo que a gente precisa parar de se preocupar com o passado. E viver o presente. E planejar o futuro. O Anthony sempre ficou preocupado em nunca encontrar o amor. Porque ele achava que ele ia morrer jovem. E que a sua esposa ia sofrer muito. Mas dessa forma ele não esquecia o passado. E não vivia a sua própria vida, sabe? Às vezes a gente se molda com coisas que as outras pessoas viveram. Ou com traumas que a gente teve no passado. E esquece que a gente tem que viver a nossa própria vida. E o nosso próprio enredo da história. Aprendi também que não adianta a gente tentar controlar os seus sentimentos quando eles são arrebatadores. Não adianta a gente falar, não vou me apaixonar. Algumas vezes até dá pra gente tentar controlar. Mas a maioria, quando é arrebatador e quando é pra ser, não tem que a gente fale esse negócio de não vou me apaixonar. A gente, você não tem controle da sua vida, amor. Isso pareceu um pouco negativo. Mas na realidade, isso é bom. A gente tem que ver isso como uma coisa positiva. Aprendi que quando a gente descobre a origem dos nossos medos, eles ficam mais fáceis de ser superados. Esse livro mostrou muito isso pra mim. E é uma das coisas que eu mais gosto nele. O medo da Kate de tempestades e o medo do Anthony também em relação a morrer cedo. Os dois encontraram a origem desse medo. Tudo ficou muito mais fácil de ser levado. E esse fardo do medo ficou muito menor. Até porque as pessoas ao redor deles os ajudaram a achar essa origem. A acabar com esse medo que, nesse caso, não era nada o medo. Era só medo invalidado, sabe? Então eu acho que é um dos melhores aprendizados que eu aprendi com os Bridgertons nesse livro. Aprendi também que é muito mais fácil passar por momentos difíceis quando você tem pessoas que você ama ao seu lado. Aquela cena em que o Anthony tá junto com a Kate durante a tempestade embaixo da mesa da biblioteca é uma das cenas que eu mais gosto. E realmente foi muito mais fácil pra Kate passar por aquela tempestade tendo o Anthony do seu lado, que era uma pessoa que ela confiava e que passava segurança pra ela. Um perfeito cavalheiro. Aprendi que sonhar é muito importante e manter viva a esperança de uma vida melhor é sempre bom. A Sophie sempre teve isso, né? Ela sempre foi muito feliz. Ela sempre teve essa esperança de que as coisas podiam melhorar pra ela e sempre teve essa coisa de sonhar, né? Sonhar em ter... em casar com o Benedict em ter uma vida boa. Ela nunca acreditou que talvez isso fosse acontecer mas ela tinha esperança e às vezes esperança é o que basta pra gente conseguir mandar uma mensagem pro universo de que a coisa aconteça com a gente. Aprendi de novo que se prender ao passado pode sim atrapalhar o nosso presente. O Benedict ficava tão focado nessa coisa da menina mascarada do baile de máscaras que ele esqueceu de ver a Sophie do seu lado e até chegava a pensar várias vezes que se ele se casasse ele ia perder aquela mulher do baile. E ele não conseguia de maneira nenhuma enxergar a Sophie como sendo ela. Isso de certa forma ajudou na história porque ele não se casou com ninguém, né? e ficou basicamente esperando a Sophie. Mas se a gente conseguir ver desse ponto de que o passado realmente atrapalha o nosso presente a gente às vezes fica tão focado em alguma coisa que aconteceu no passado que a gente não enxerga as possibilidades pro nosso presente. Então é bom sempre ficar de olho. Aprendi também que coisas boas sempre acontecem pra aqueles que são bons. É uma coisa muito estranha de falar porque a gente tá acostumado a um mundo muito pessimista. muito negativo. E falar isso e ver isso no livro é uma das confirmações do que eu acredito, sabe? O livro passa muito isso que se você é bom coisas ruins podem acontecer pra você mas no final se você é realmente bom coisas boas sempre acontecem pra pessoas que são boas. Tenha boas intenções e no final as coisas boas vão acontecer com certeza. Aprendi que mesmo que muitas pessoas te vejam como o número 2 sempre existe alguém que vai te ver como o número 1. E foi assim como o Benedict. Ele é o segundo irmão e muitas vezes ele achou que ele era apenas o número 2 que é como as pessoas muitas vezes chamavam ele. mas a realidade é que pra Sophie ele sempre foi o número 1. E eu acredito que pros filhos dele ele também sempre vai ser o número 1. Dá valor pra aquelas pessoas que nos veem como prioridade. Aprendi inclusive que a justiça vem não importa o tempo que demorar mas ela vem. E foi lindo, né? O final desse livro com a justiça na Araminta. E eu acho que foi ainda melhor porque não teve só a justiça da Sophie mas também da Pose que é a filha biológica da Araminta mas que sempre foi tratada como inferior naquela casa. Esse livro foi um dos que eu mais gostei da justiça, assim, sabe? Do senso de justiça e dessa coisa da justiça foi feita. Ela foi feita. Ela demorou, mas ela foi feita. Os segredos de Colin Bridgerton. Aprendi que as coisas acontecem no tempo certo. Eu acredito muito nisso. De que as coisas têm que acontecer quando elas têm que acontecer. O Colin demorou um monte pra anotar Penélope que sempre viveu ao lado dele que sempre foi a melhor amiga da sua irmã sempre esteve ali mas ele só começou a anotar aquela pessoa depois de muito tempo depois de 12 anos que ele conhecia ela. E às vezes se fosse antes talvez nem desse certo, sabe? Às vezes se fosse antes ele ia querer viajar ia deixar Penélope sozinha não ia ter essa mesma química que eles têm hoje em dia. Então eu acredito que tudo realmente acontece quando tem que acontecer. E isso é bom pra gente porque a gente precisa entender que se alguma coisa não aconteceu agora que a gente quer muito não aconteceu agora é porque não era pra ser. É porque era pra você esperar. Porque tem um momento certo pra acontecer isso na sua vida. Mas continua tentando continua insistindo. Aprendi que você não pode ter medo do que as pessoas vão pensar de você porque senão você vai ficar com medo a vida inteira e aí você não vive você deixa de viver. O Colin foi muito assim em relação aos escritos dele sobre as viagens ele sempre ficava pensando ai o que será que as pessoas vão pensar será que as pessoas vão querer comprar será que elas vão gostar de ler e se for um fracasso e se não sei o que e esses pensamentos acabavam fazendo com que ele não agisse e não publicasse os seus escritos. mesmo ele tendo em mente que eles eram bons mas precisou da Penelope chegar pra ele e falar eles são ótimos você precisa publicar isso acredita em você pra ele conseguir chegar nesse momento de publicar os escritos dele e olha que demorou muito né mas é importante a gente saber disso não liga pro que as pessoas vão pensar não liga mesmo faça se der errado tudo bem aprenda faça de novo e vai tentando pra sempre mas não liga pro que as pessoas vão pensar porque assim você deixa de viver aprendi que a verdade sempre prevalece esse livro tem muita verdade e tem muita justiça em vários momentos a gente vê as pessoas quebrando a cara mesmo principalmente a Portia e muitas outras pessoas que não acreditavam na Penelope e é muito gostoso de ver esse choque nas pessoas de tipo nunca ligaram pra Penelope e ai quando viram que ela fez tudo que ela fez ela começou a ser importante sabe eu gosto muito desse senso de justiça desse livro aprendi que família é quem a gente se identifica e muitas vezes quem a gente escolhe muitos livros mostram isso inclusive e eu acredito que pra Penelope não foi diferente foi muito importante pra ela ter os Bridgertons como uma família principalmente porque desde o começo ela sempre quis ser uma Bridgerton porque ela se identificava mais com aquela família do que a própria e muitas pessoas diziam que ela era a melhor daquela família né a melhor dos Ferrington eu acredito que ela escolheu os Bridgertons e por consequência os Bridgertons também acabaram escolhendo ela pra mim é realmente a família que conta pra ela para ser Philip com amor aprendi que ser insistente é uma coisa boa muitas vezes embora seja visto como algo ruim persistir em nossos pensamentos e intuições mostra como somos decididos foi o que aconteceu muitas vezes com a Heloise a Violet mesmo fala que a insistência dela é uma coisa boa e não uma coisa ruim por exemplo a insistência dela em relação a Babá não ser uma boa pessoa se ela tivesse simplesmente esquecido aquilo ninguém descobriria quem realmente a Babá era e como ela tratava os filhos do Philip então foi muito importante ter essa insistência da Heloise e ela não esquecer esse assunto e sempre discutir e insistir que ela realmente acha que tem alguma coisa errada a insistência é boa muitas vezes aprendi também como outros livros dos Bridgertons que só o amor salva as pessoas é nítida a mudança do Philip depois que ele conhece a Heloise depois que ele começa a se abrir mais pro relacionamento e isso se deu porque a Heloise demonstrava muito amor e mostrava pra ele como as coisas podiam ser diferentes inclusive como ele podia tratar os filhos dele com amor e ainda assim educá-los foi muito importante essa mudança que a Heloise trouxe pra vida do Philip e só com amor isso foi possível aprendi também que a impulsividade é uma coisa importante na vida a gente vê a impulsividade como um ponto negativo muitas vezes se a Heloise não tivesse fugido do baile pra encontrar o Philip nada disso teria acontecido às vezes a gente fica meses pensando em uma coisa pra ver se é o certo pra ponderar pra fazer as coisas com confiança sendo que na verdade o que a gente só precisava era de um impulso de uma ação impulsiva pra que as coisas acontecessem a gente não pode sempre ficar pensando muito no que fazer é importante algumas vezes ser impulsivo aprendi também que ter noção do que você não quer já é meio o caminho andado e isso conta muito pro Philip ele não queria uma esposa triste uma esposa melancólica igual a Marina foi ele só queria uma esposa alegre e é baseado nisso nesse exemplo do que ele não queria que ele encontrou a Heloise o conde enfeitiçado meu livro preferido aprendi que o amor muda e tudo bem existem diversos tipos de amores esse livro da Francesca ele mostra muito isso pra gente a Francesca amava sim o John e ela ama também o Michael mas são amores diferentes e talvez a intensidade poderia ser a mesma mas os amores são diferentes e tudo bem sabe isso não faz dela uma pessoa má ou uma pessoa ou uma traidora ou coisas do tipo isso só mostra que realmente os amores se transformam e a gente consegue ver isso principalmente porque ela consegue transformar o amor de amizade de companheirismo do Michael em um amor realmente de paixão e de casamento eu gosto muito dessa parte do livro porque mostra que as coisas acontecem e a gente não tem muito controle delas e é importante a gente saber que sim existem diversos tipos de amores e que a gente precisa entender cada um deles na nossa vida aprende também que você não ama menos a sua família por não conviver muito com ela a Francesca é muito assim ela vive em outro lugar longe da família e basicamente quase não participa da maioria dos livros mas isso não faz com que ela esqueça a família dela ou que ela os considere menos do que os que moram perto um dos outros eu gosto muito disso nela porque eu acho que ela não desmerece a família dela só porque ela foi morar em outro lugar ela os considera da mesma maneira mas ela vive a vida dela normalmente aprendi também que às vezes é muito difícil a gente enxergar de outro ângulo quando a gente tá dentro da situação foi muito isso que aconteceu com a Francesca e com o Michael era muito difícil pra eles enxergar de outro ângulo o que eles estavam vivendo lá de dentro precisou o Colin enxergar pra falar pro Michael por que você não casa com ela logo pra ele entender que talvez isso fosse uma possibilidade realmente e que talvez isso fosse o certo a fazer então é sempre bom a gente pedir ajuda das pessoas e pedir outros pontos de vista pra gente entender o que realmente a gente tem que fazer com a nossa vida porque às vezes a solução tá fora e não dentro um beijo inesquecível aprendi que ser sincera é algo bom a Hayaksin inclusive ela é um pouco desbocada né ultrapassa um pouco o negócio da sinceridade mas eu acho que ela ser sincera é um ponto positivo porque as pessoas sempre esperam a verdade dela então a palavra dela tem credibilidade entre as pessoas isso faz com que as pessoas pensem putz a Hayaksin é muito sincera então se eu pedir a opinião dela ou se ela falar alguma coisa é porque realmente é verdade se não fosse ela nem falava nada sabe ou pelo menos ela não falaria ela não contaria uma mentira aprendi inclusive que aquela certeza absoluta de que aquela pessoa pertence a você às vezes não vem com muita clareza muitas vezes é apenas um sentimento muito intenso de amor ou de algum sentimento de carinho e você tem que muitas vezes transformar aquele sentimento pra entender que ele é amor aprendi também que é acho que um dos maiores aprendizados desse livro que é importante você sair da sua zona de conforto pra que as coisas aconteçam a Hayaksin ela é muito confortável ela gosta muito de si mesma das suas próprias opiniões ela foi condicionada aliás ela sempre foi assim né ela foi condicionada a dar sempre a sua opinião e mostrar o que ela pensa então ela sempre se sentiu num estado confortável de ser ela mesma mas sempre que chegava uma pessoa diferente inclusive homens que tiravam ela um pouco do eixo e a faziam sentir alguma coisa ela simplesmente recuava e não deixava que isso acontecesse mas ela seguiu os instintos dela e mesmo que o Garrett continuasse a tirar ela dos eixos ela continuou com ele e continuou acreditando que aquilo fosse possível e aí foi quando ela saiu da zona de conforto e entendeu que realmente ela precisava sair desse conforto da vida dela pra poder achar o amor e ver que as coisas aconteciam mesmo fora da zona de conforto aprendi também que quando você tem segurança e confiança de quem você é é muito mais fácil você enfrentar os problemas isso a gente pode levar em conta pra Hayaksin também porque ela sempre foi muito confiante e ela enfrentou as coisas muito bem mas a mudança maior é no Garrett quando ele realmente descobre a sua origem quem é o seu pai e de onde ele veio quando ele descobre isso ele consegue enfrentar os problemas de maneira mais forte com mais segurança de quem ele é e das suas ações com isso o barão já não afetava tanto ele e foi muito mais fácil passar por cima dessa rixa sabe entre os dois a caminho do altar aprendi que ser obediente e fazer o que as pessoas mandam nem sempre é um ponto positivo a Lucy quase perdeu quase que o futuro inteiro dela só obedecendo as pessoas e só acreditando que ela teria que fazer aquilo que mandam basicamente isso é um ponto muito negativo dela que eu já falei no vídeo de pontos fortes e fracos de personagens porque isso faz com que ela não enxergue que ter pessoas ao seu lado que a amam e que ela pode compartilhar segredos e pedir ajuda é uma coisa muito importante sabe ter essas pessoas do lado dela ela não enxerga isso sem falar falta de comunicação aprendi também que a gente deve insistir no que a gente quer o Gregory né mostra muito isso durante o livro e ele sempre foi condicionado a aceitar muito o destino dele e quando uma coisa não dava certo ele simplesmente aceitava e falava e se conformava ok isso não vai dar certo mas nesse livro a gente aprendeu que é muito importante a gente lutar pelo que a gente acredita e lutar pelo que a gente quer foi assim que Gregory conseguiu conquistar a Lucy e conseguiu resolver todos os Paranauê que tem nesse livro foi correndo atrás e realmente não desistindo no primeiro não não desistindo e não se conformando na primeira coisa que deu errada eu acho que isso é uma coisa muito importante aprendi que falta de comunicação é uma coisa muito ruim gente eu realmente acredito que se a Lucy tivesse compartilhado todos os pensamentos dela todos os problemas dela com o Gregory com a Hermione com o irmão dela ou até mesmo com o Hazel Bay eu acho que muitas das coisas teriam se resolvido antes sabe então eu acho muito importante a comunicação entre os seres humanos porque e a sinceridade também sabe contar as coisas porque eu acho que assim as coisas são muito mais fáceis de serem resolvidas e aprendi também que algumas emoções podem ser facilmente confundidas Gregory basicamente achou que estava apaixonado pela Hermione mas no fundo no fundo ele não estava é legal a gente fazer uma análise do que a gente sente e tentar até ver pessoas de fora para entender se aquilo mesmo é verdade sabe porque muitas vezes nossos sentimentos nos enganam então é sim possível você achar que está apaixonado por uma pessoa e na verdade você não está sabe essa é a beleza da vida na verdade a gente ser tão inconstante ser tão complexo e é isso né gente bom gente esses foram os aprendizados que eu tive com esses livros foram alguns deles é claro com certeza tem muito mais e eu ficaria falando aqui até amanhã cedo então deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com esses livros e qual foi o mais importante para você que você carrega assim no coração eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de aprendi lendo eu adoro fazer esse quadro inclusive não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like um beijo e até a próxima tchau 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 tchau